Olá meus amores, quem de vocês aqui tem um caderninho desse em casa que anota tudo? Pois bem, eu tenho vários e esse aqui me acompanha há mais de 7 anos. Hoje na metade dele eu vou passar para vocês uma receitinha que eu não sei de onde eu anotei, não sei como, porém eu usava muito nas festinhas de aniversário de meses do Maurício quando eu ainda não era profissional. Bom, eu vim aqui para atender dois pedidos com essa receitinha. A primeira, o primeiro pedido é de uma pessoa que na casa dela ninguém consome chantilly. E o segundo pedido é de pessoas que querem uma cobertura que leve leite ninho, porém não derreta fora da geladeira. Porém, eu já vou avisando, ela não é tão profissional, ou seja, o trabalho de bico dela não é tão perfeito, mas vamos lá a receitinha. Galerinha, lembrando bem, não é porque pode ficar fora da geladeira que vamos deixar o dia inteiro, uma tarde toda no sol, entendeu? Aqui eu vou colocar água bem gelada, leite em pó, eu uso leite ninho, açúcar de confeiteiro peneirado, bem peneirado, tá galera? E se quiser colocar mais açúcar, pode colocar mais uma colher, e uma colher bem cheia de emustábil para sorvete. Agora é só você misturar tudo, tá? Para não voar nada, ninguém, e bater até ficar um ponto de glacê, bem firme, tá bom? Claro que não vai ficar tão firme quanto chantilly, mas ele fica um ponto legal, já vou mostrar para vocês agora. E ele aceita corante também, tá galera? Corante em gel. Agora não tem segredo, é só bater mesmo, até ficar um ponto legal que você queira. Agora é só aplicar no bolo, perceba que ele não fica tão firme assim, mas também ele não vai escorrer. Caso você não queira arriscar com bico, já que eu falei que o bico não fica tão perfeito, você pode colocar uma fina camada e colocar granulado, coco ralado, na lateral, colocar chocolate raspado, e em cima você faz alguma brincadeira. Mas eu vou mostrar a vocês que o bico também funciona, não fica tão firme. A outra dica que eu poderia dar para vocês, é não encher a manga de confeitar, ou seja, vai colocando aos pouquinhos e trabalhando. Porque conforme vai esquentando a sua cobertura, vai ficando mole e o bico não vai ficar tão legal, tá? Então galerinha, depois que eu coloquei o corante, eu bati mais um pouco. Agora eu estou aplicando com bico e com m. Agora sim, ele não fica tão perfeito, mas para quem não gosta, tranquilo. É só passar uma fina camada, como eu já disse, e aplicar um granulado na lateral. Bom, mas ele é muito saboroso. Meu marido comeu o bolo aqui, quis comer mais e mais e mais, enfim, ele fica delicioso. Bom, como a dica aqui não é como decorar, então vamos terminar e já volto. Esse é o resultado, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, que isso contribui muito para que eu volte com mais receitinhas. Beijos!